O console portátil Ambernick RG505 deve ser lançado em breve, mas talvez o que você não saiba é que tem dois outros consoles da Ambernick que devem ser lançados antes dele. Nesse vídeo eu vou falar sobre esses três novos consoles portáteis e o preço do RG505. Mas antes, só pra contextualizar pra vocês, eu tô aqui no hospital, minha esposa teve uma emergência, e amanhã, se tudo correr como previsto, eu devo fazer o unboxing do Ayanel Air. Então, se você não quer perder essa live, já se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Eu fui informado por fontos confiáveis que pediram pra não ser identificadas a ordem do lançamento dos próximos consoles da Ambernick. O próximo a ser lançado é o RG353V. Ele vai ser um console portátil com o mesmo hardware do RG353P, mas na vertical. Ele tem dois analógicos e, aparentemente, ele é idêntico aos renders vazados de alguns meses atrás. Pelo nome, RG353V, a gente já sabe que ele vai ter uma tela de 3.5 polegadas, na proporção 4x3, essa tela vai ser touch. E tendo o mesmo hardware do RG353P, a gente já sabe também que ele vai ser dual boot, Android e Linux. E também já vai ser lançado logo de cara, com compatibilidade aos mesmos CFW do RG353P. Isso são os sistemas customizados pela comunidade pra melhorar a performance e a experiência do aparelho. Logo depois dele, deve ser lançado o Ambernick Mini. A gente não tem confirmação que esse é o nome oficial dele, mas é assim que estão chamando ele por enquanto. Ele é um console portátil da Ambernick que tá vindo pra competir diretamente com o Mew Mini. E algumas pessoas especulam que ele vai ter a performance do RG350, que é capaz de rodar até Playstation 1, Super Nintendo, GPA, bastante bem. Mas eu espero que ele tenha ali dentro dele um RK3326 e seja capaz de rodar pelo menos alguma colezinha de Nintendo 64, Dreamcast, PSP. Mesmo faltando os dois analógicos, seria muito legal ter um console portátil desse tamanhinho, capaz de rodar tudo isso. Ele tendo a performance de um RG351, seria um forte competidor pro campeão de vendas desse ano, o Mew Mini. E por último vai ser lançado o Ambernick RG505. Pelo nome, a gente já sabe que ele vai ter uma tela de 5 polegadas, a tela dele vai ser Touch e ele vai ter 4 GB de RAM. A expectativa é que ele use um chipset T618, o mesmo chipset usado no Polkiri X18S. Isso significa que ele vai ser capaz de rodar muitos jogos de GameCube, de Playstation 2, isso com 1x de resolução. Mas não são todos os jogos. Ele vem num formato clássico da Ambernick, bem quadradão, que já é utilizado por vários outros modelos da marca. E segundo fontes confiáveis, ele vai custar entre 150 dólares e 200 dólares. E também ele terá um desconto nos primeiros dias do lançamento. O RG505 vem pra competir diretamente com o Polkiri X18S, que já existe, mas também com futuros lançamentos da Polkiri, como por exemplo o X18S Black e o Polkiri X28. Esse X28 parece que vai ter uma tela maior e um formato mais ergonômico que o RG505. Mas, console portátil RG505 parece que vai ser mais compacto, mais fácil de pôr no bolso. E como eu disse antes, vai ter uma tela OLED, que é sempre muito bem-vinda pra consoles portáveis, é uma tela muito boa pra retro gaming. Então, se você tá planejando comprar o Polkiri X18S agora, eu recomendaria esperar aí até setembro, início de outubro, porque tem alguns lançamentos que vão competir diretamente com ele. E um dos principais dessa jogada é o RG505 da Ambernick, que se realmente vier por menos de 200 dólares, parece que finalmente a Ambernick vai estar acertando nos preços. Se você quer ficar por dentro das novidades de consoles portáteis, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. E aí E aí E aí E aí